Hey, censuradas! Hoje eu vim aqui mais uma vez apresentar uma pessoa muito importante pra vocês. Ó, eu vou dar algumas dicas, vamos ver se alguém acerta, tá? É uma mulher revolucionária de espírito livre. Algumas semanas atrás, ela foi uma das mais citadas no Twitter. Ela é uma das filósofas mais influentes de todos os tempos e é dona da famosa frase Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí, você já sabe quem é? Bom, se souber, não escreve o nome dela nos comentários senão vai dar spoiler pra galera que não sabe. Só vai lá e escreve assim, eu acertei. E pra quem não sabe, vem comigo descobrir. Bom, eu já citei a mana de hoje aqui no canal em outro vídeo que eu vou deixar no card. Mas como uma inscrita, sugeriu que eu fizesse uma coisa mais específica só falando dela. E eu achei uma sugestão muito interessante. Cá estou eu. Eu vim apresentar pra vocês a Simone de Beauvoir. Uma figura essencial pra emancipação das mulheres e que estava totalmente fora dos padrões da sua época. A escritora premiada, filósofa, ativista, intelectual, professora e integrante do movimento existencialista francês nasceu em Paris em 1908. Tem vídeos meus aqui no canal, lá em Paris. Estão muito legais. Se vocês quiserem assistir, é só clicar aqui no card, tá bom? A questão é que mesmo depois de décadas, as ideias da Simone continuam muito atuais. A vida dela já virou filme, livro, prêmio e até questão do Enem, gente. Então, presta atenção porque com certeza esse assunto vai ser importante pra você. Além de ser um nome fundamental pro feminismo e pra igualdade de gênero, eu trouxe a Beauvoir hoje aqui porque ela tinha uma ideia bem diferente sobre sexualidade. Pra começar, ela era adepta da teoria existencialista, que se baseia na liberdade do ser humano. E isso se refletia muito nos relacionamentos dela. Então, ela rejeitava o casamento e acreditava no relacionamento aberto. Portanto, a Simone teve vários parceiros e parceiras sexuais durante a vida. Uma das suas paixões lésbicas pode ser vista no filme Violette, que mostra o romance de anos entre ela e a escritora Violette Leduc. A cinebiografia se passa nos anos de 1920, no pós-guerra, e vai até o lançamento do primeiro best-seller da Leduc, chamado O Bastardo. Nesse meio tempo, a gente pode assistir ao nascimento e desenvolvimento de uma amizade intensa entre as duas mulheres, e como isso afetou e influenciou na própria carreira da Violette, que passou a escrever mais sobre os detalhes da intimidade feminina. Mas eu vou deixar logo avisado para as mais safadas que o filme não tem partes sexuais explícitas, viu? Para Bovoar, o ideal era que a gente tivesse a capacidade de amar qualquer ser humano, independente de ser homem, mulher, tanto faz. E que a gente não devia sentir medos, ou restrições, ou obrigações em relação a isso. A partir do seu internacionalmente famoso livro O Segundo Sexo, ela estabeleceu a diferença entre sexo e gênero, sendo o primeiro um fator biológico, e o segundo uma construção da sociedade. Mais tarde, isso alavancou estudos sobre a identidade ser fluida e instável, o que tem muito a ver com outros dois assuntos que eu quero trazer aqui para o canal, que são a teoria queer e a heteronormatividade compulsória. Mas vamos deixar isso para outro vídeo, tá bom? A propósito, o livro que eu acabei de falar é grátis, e eu vou deixar o link dele e de outros livros também aqui na descrição. Uma curiosidade bem interessante, que poucas pessoas sabem, é que a Beauvoir fez uma análise sarcástica e talvez até polêmica sobre os nove tipos de pessoas que você vai namorar durante a sua vida. Então, antes de abrir o Tinder, já vai aqui na descrição e dá uma olhada no link que eu deixei lá com a sua possível lista de pretendentes. Eu quero deixar claro que esse vídeo foi apenas um resumão de um pouquinho da vida dessa mulher incrível, foi só para despertar a curiosidade mesmo em vocês. Então eu recomendo que vocês se aprofundem mais nesse assunto, pesquisem mais sobre a vida dela. Tem muitas obras legais, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. E também tem um documentário chamado Simone de Beauvoir e o Feminismo, que tem entrevistas raras com a escritora. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está curtindo esse novo quadro, onde eu falo sobre ativistas e personalidades importantes para a causa LGBT, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos que eu trago terças, quintas e sábados, às 22h. E me conta aqui nos comentários sobre quem mais vocês querem que eu falhe aqui. Antes de ir embora, não se esquece de me seguir no Instagram que está na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fequini Atriz, tá bom? Um beijo e até logo!